Jogadores mais altos do Belo. Olha o toque de cabeça para o Loto! Gol do Botafogo! Vai para o levantamento lá dentro, é bom! Largou o Gabriel, vai pintar! Gol! Gol! Olha o Nicolás Careca, chega para cortar Pedro no meio do caminho. Na velocidade, melhor para a defesa, a Paraibana que fica com ela novamente. O Lábio chegou, veio para o domínio, perdeu a bola. O Diego Tavares veio na corrida, ele está jogando bem, o Carreirete... Vai o Pedro Carreirete, lançamento bonito, aquela fatiada! O Pedro Carreirete, meu lançamento do Carreirete, boa abertura, hein? Conseguiu colocar para o Ricardo... Carreirete, sai para o jogo Belo. Começa aqui na esquerda, Pedro. O Carreirete está correndo ali, gesticulando. Pedro Carreirete saiu na categoria, na frieza... Ricardo Senna leva essa bola para o fundo, tira o cruzamento, o Carreirete subiu e cortou. Vai para o levantamento, quem sabe agora subiu por ali a defesa... Charles mandou na grande área, subiu o Carreirete... Para o Ícaro, olhou para a área, fez o levantamento, rebate de cabeça, o Pedro Carreirete... Cortou, rolou, pintou o segundo, atenção, vai fazer... Salva, Pedro Carreirete! Muri que tentou o passe em profundidade, buscava o Fabinho, chega bem demais... Rodolfo, Juan, Rodolfo... Olha que bola linda que ele ia enfiando de primeira, hein? Toque mais à frente, tentativa da ligação... Buscando lá na frente o Jean Silva, corte da zaga do Belo... Rafa ganhou também na bola... Lançamento para o Sassá na área, tira a zaga... A gente a bola para o Cléo Silva, Carreirete... O Carreirete inverte a jogada aqui na direita... 0x0 o placar do jogo, a bola vem aqui no Pedro... Tem inversão, dá aquela fatiada bonita na bola... E aí, E aí, E aí E aí, F2 E aí, E aí E aí E aí, E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.